Eu sou mulato, né? Sou mulato sem bandeira Desde a guerra colonial que não tem nutrincheira Pai branco intelectual, mãe em preta lavadeira Mas sem esquecer minha parteira Quis ser progressista, chamaram-me exclusivista Quando pediam fascista, Salazar Que me chamasse português, que eu até era benfiquista Bebia vinho do Porto e também era racista Mas também fui independentista Revolucionário, intelectual, mafalanista De Nogair a Craverinha, passando por Duêmia De Souza, quem disse que a minha vida é só boêmia Na tubo assimilado, português de segunda Na terra condenado, mecânico, prostituta Ninguém vence a minha luta Se a mulato arranja job, dizem que deu a fruta E quem convence que é má conduta Do mulato que acelera carros, não é minha culpa Não é minha culpa, a velúvia que trago em mim De dia odeio-me, de noite amam-me Vamos de uma vez acabar com as farsas Mulato é o ódio e o amor entre as raças Eu sou um cão de raça Aqui só passa a minha raça Aqui só passa a minha raça Eu sou um cão de raça Aqui só passa a minha raça Aqui só passa a minha raça Eu sou o preto da senzala A morar numa favela Sou dono da terra sem nunca ter mandado nela Com os irmãos faço guerra Por isso sou explorado na minha própria terra Eu sou o único rico que vive na miséria Vivo da pena que sentem de mim Vivo da miséria Enteado do mundo civilizado O filho da miséria Sonho para ver se acordo o livro da miséria Expulsei colonos, mas nunca o colonialismo Ouvia-me, baixei a tampa e não puxei o autoclismo Por isso que a minha casa cheira mal Pretos fora preto, cheira de tempo colonial Mas já se a guerra vem do tempo tribal Traí pretos como eu para os brancos no litoral E os brancos no litoral Fixaram a capital Puseram vinhos por lá dos mais próximos do capital Por isso pretos como eu que não podem ter a cor igual Batem-se para o menos ter a cor do capital Mas deixem-me dizer-vos a verdade inteira A minha religião, irmãos, também é verdadeira A minha catedral é a palhota da curandeira E África cura tudo, por isso é hospitaleira Eu sou um cão de raça Aqui só passa a minha raça Aqui só passa a minha raça Cada lado de raça Aqui só passa a minha raça A minha raça Eu sou um cão de raça Aqui só passa a minha raça Aqui só passa a minha raça Cada lado de raça Aqui só passa a minha raça Raça Eu sou branco, vivo nas casas da zona chique Polana e sou uma shield, na garagem estaciona um chip Não sou panto, mas há séculos que sou VIP Nas terras de Moçambique, nasci, eu sou daqui Ou das terras de Portugal Aikos, credo, José e Maria, vinho e paca e ao futebol Clube do Benfica ou do Porto ou do Sporting Luz ou vanguardista no desporto Na vanguarda do investimento privado Dono da língua, dono da obra, dono das ações do banco Dono da arrogância, mas deixa eu explicar um bocado É que desde a minha infância que sou sempre bem tratado Cresci no ensino privado, hoje é quem contratado Pretos e mulatos, meus primos subordinados Ou irmãos injustiçados, também sou cardoso Branco, suicida, jornalista do povo Colonialista de novo, pago o preço da cor Da minoria que educou a sociedade pela cor Luz verde no semáforo das raças Em caso de acidente não estou no hospital das massas Branco, bom patrão, na hora das graças Racista oportunista, na hora das desgraças Eu sou um cão de raça Aqui só passa a minha raça Aqui só passa a minha raça Cabe a lá de raça Aqui só passa a minha raça Eu sou um cão de raça Aqui só passa a minha raça Aqui só passa a minha raça Aqui só passa a minha raça Raça Nosso pai é tudo irmão Nosso vindo é fazer negócio e nosso relito é o corão Nosso nome é esse país, dar tempero e religião Mozambique, raja e mentim na mão Branco, preto, mulato é tudo cliente do coração Mas pai, só casar com pai, nós manter nossa tradição Esse racismo não, pensa um bocado Nossa criança habituou ver preto como empregado Preto carregar saco no lojo ou no armazém Preto não gostar salário, dizer que pai é mulher Sim, sim, pai é mulher, mulher Gosta mesquita, gosta carro com motor potente para fazer corrida Gosta das mola pobre quando chega sexta-feira Gosta amigo mulato, gosta fumo e bebedeira Mas essa brincadeira termina mês de jejum Não vai na discoteca, não faz Fórmula 1 Usar com fiosca, esquecer garrafa de rum Esse mexe é sagrado, pai não faz mal nenhum Munha, touro de loja, simunha Comerciante, fazer dinheiro circular Ser bom negociante Moçambicano de raiz Nós fazer funcionar a economia deste país Eu sou um cão de raça Aqui só passa a minha raça Aqui só passa a minha raça Cada lado de raça Aqui só passa a minha raça A minha raça Eu sou um cão de raça Aqui só passa a minha raça Aqui só passa a minha raça Cada lado de raça Aqui só passa a minha raça Abilhaça